Vamos lá! Ai, não pegou! O que tá acontecendo nesse negócio? Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elden Ring aqui no canal. Catacumbas de Kaelid. Pessoal, no vídeo passado nós viemos aqui, ó, estamos bem próximos aqui do Castelo da Juba Vermelha, porém chegamos em mais uma Catacumba. Como estou prevendo que teremos amiguinhos de pedra, eu acho que é uma boa ideia pegar o escudo. E agora vamos adiante. Bom, já começamos aqui com o sinal de invocação, agora está funcional, muito bem. Prevejo amiguinhos, temos aqui uma violeta do túmulo. Ah, é podridão. E aqui não dá pra chamar o cavalo. Bom, aqui no cantinho não tem podridão, mas estão surgindo algumas flores. Bom, aqui, beleza, temos um lírio. Ah, ah, para de fazer isso, ó, brown. Ok, ah, eu não posso ficar rolando aqui não, é perigoso. Pegamos flor venenosa, tem mais uma flor aqui, vamos para trás, beleza. Hum, está aumentando, está aumentando agora, está diminuindo. Está aumentando, está diminuindo. Decida-se. Bom, corre, corre, corre. Não, 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 não. Olha, ainda está aumentando? Por que que está aumentando? Ah, bom, bom, estamos tomando dano aqui, vamos tomar cuidado. Beleza. Por que continua aumentando? Eu estou impregnado de alguma maneira. Bom, vamos aqui já... Ai, eu não tenho mais. Bom, então vamos fazer um, só posso fazer dois. Vamos usar e tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E temos aqui Lírio do Vale do Túmulo 3. Bom, aqui temos Violeta do Túmulo, nenhum amiguinho. Ai, ai, como é que eu vou passar por aqui? Bom, tem uma daquelas flores grandes ali. E aqui embaixo está um pouco suspeito, eu precisava ver o que tem ali primeiro. O caminho mais óbvio é seguir por ali. Então vamos ver se aqui já tem alguma coisa. Ai, eu não posso ficar rolando aqui. Bom, não tem nada, é só uma grande armadilha. Mas agora está recuando. Não, mentira, está subindo. Por que que está subindo? Não, 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 não. Por que? Poder tão chata. Ai, não, não, não. Ah, meu Deus do céu, isso aqui não vai ser fácil. Ah, já estou com podridão mesmo. Let it go, let it go. Peguei Violeta, não tem nada lá. Uh, tem aqui algumas Violetas Fantasmas. Let it go, let it go. Vamos tudo podre mesmo. Ah, mais Violeta. Podridão para todo contelado. Mais Violeta do túmulo. E é isso aí, continuaremos. Bom, tem aqui a porta, mas eu ainda não achei o mecanismo. Curei, já tenho só mais dois frasquinhos, o que é muito ruim. Vou aproveitar que eu já estou impregnado mesmo, né? E vamos tentar encontrar onde que fica o equipamento aqui. Equipamento não, né? Ah, parede falsa. Parede falsa. Parede falsa. Ah, parede falsa, morri. Mas é que tem uma parede. Let it go, let it go. Bom, peguei aqui as minhas runas. E, ó, aqui só tem a cinza de broto de Miranda. Temos aqui mais Lir do Vale e só... Será que tem mais parede? Aqui é parede? Não. E aqui? Também não. Aqui também não. Poxa. Onde é que está a saída disso? Aqui? Ah, tá aqui. Muito bom. Ok, então abriu pra mim essa porta. Não acho que tenha mais nada, porém já estamos contaminados. Nada legal. Bom, realmente aqui já tem a parede do boss. Eu não vou enfrentá-lo de verdade, né? Eu vou chamar aqui a Lutel. E vamos curar. E vamos lá. Uh, olha, ele tem um negócio de sangue também. Vai lá, Lutel. Ó, já até que tá dando certo. Nem tá sendo muito pra valer, mas tá dando certo. Ó, Lutel já matou ele. Sombra do cemitério. Inimigo derrubado. E aqui temos cinzas do companheiro da podridão. Eu ainda estou sob efeito. Daqui a pouco eu dou uma olhada assim como o outro. Bom, não parece ter nada por aqui. E acho que essa foi a tumba mais rápida que eu já fiz. Ainda estou sob efeito de podridão. Será que eu me curo se eu vier na graça? Acredito que sim. Vamos ver. Agora, hora de olhar cinzas. Cinzas de broto de Miranda. Espíritos de doces florzinhas de Miranda. Flores carnívoros que se alimentam de carne humana. Elas se arrastam devagar, espalhando pólen tóxico. Vulneráveis a fogo. Cuide bem dessas belezinhas. Muito bem. E o outro é este daqui. Cinzas do companheiro da podridão. Este espírito assume a forma de uma praga rastejante. Com seu corpo quitinoso. Emitindo um som seco farfalhante. Ataca os inimigos secretando fios pegajosos. Os companheiros da podridão são os servos abandonados da deusa da podridão. Interessante. Conseguimos chamar um deles agora. Bom, muito bem. Pode ser que tenha ficado aqui alguma coisa para trás. Mas eu acho que não. Se você souber, deixe aqui para mim nos comentários. Não quero lidar com esse passarinho agora. Não quero também lidar com esses catiorinhos. Bom, muito bem. Já estou avistando ali o cavaleiro da noite. E temos aqui um passarinho que já nos avistou. Então vamos primeiro lidar com ele. É, tem que tomar só cuidado com a gravidade. Aê, mais um pouco só. Foi-se. Ali está ele. E para isso vou usar aqui um selinho de sangue. Bem, ó... Isso aí. Aê, mais uma. Não. Não. Foi. Não me pega. Vem, cavalo. Vem, cavalo. Não. Aê. Foi-se. Volta. Au, agora me pegou. Ih, bateu ali, hein. Foi na trave. Agora sim. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais assim, ó. Mais assim, ó. Hum. Não. Só falta mais um pouquinho. Aê, foi-se. Inimigo derrubado. E conseguimos aqui cinza da guerra. Voo da mariposa venenosa. Realiza um corte com uma lâmina infundida com veneno. Se o ataque seguinte acertar um inimigo envenenado, causará um dano considerável. Utilizado em espadas pequenas e médias, exceto lâminas gêmeas. Uh, estou vendo um local com uma semente dourada que eu não tinha visto antes. Mais uma para pomelão. E agora eu posso sim aumentar a quantidade de frascos. Ok, que coisa, hein. Eu já tinha vindo aqui, mas eu não tinha visto essa parte. Inclusive, temos aqui algumas carroças que estão destruídas. Bom, já vamos lidar com eles aqui. Eles são perigosinhos por conta da questão do sangue. Ah, não, não. Eles têm o podridão. Também é podridão. Mas, deu certo. Mais runinhas para pomelão. Do lado de cá temos sangue de fera. Ó, tem o pessoal lá me dando runas. E aqui adagas em leque. Um conjunto de cinco facas de arremesso amarradas. Uma arma oculta estimada pelos assassinos de aves de rapina. Quando arremessadas, as facas formam um leque, causando dano no alvo. Cada faca causa um dano pequeno, mas o alcance amplo as torna úteis para restringir os movimentos dos inimigos. Legal. Bônus de atributo. B para força e S para destreza. Bom, aqui nas carroças não tem nada. Aqui para trás não parece ter ficado nada. Temos uns cachorinhos perdidos. Bom, no vídeo passado nós já demos uma olhada, na verdade, nessa região. Já lidamos com esses inimigos, só que eles reaparecem. Então, eu vou continuar recebendo minhas runinhas. Bom, muito bem. Terminaram os duelos. E nós podemos nos teletransportar. Só que eu acho que esse daqui é o que vai para lá atrás. Nós já havíamos visto ele e eu já tinha conseguido vir para cá. Então, acho que, assim, vale a pena dar uma olhada, mas nós já sabemos. E vamos aqui aumentar a quantidade de número de frascos usando quatro sementes douradas. Vamos só de curiosidade ver para onde que essa daqui vai. Castelo da Juba Vermelha realmente é aquela que nós já conhecíamos. Então, muito bem, vamos atravessar aqui. Eu lembro que essa região estava meio deserta, dessa ponte para lá. Bom, não parece que tem com o meu descer. Temos aqui o outro teletransporte que nós sabemos que dá lá no Forte Gael. E eu já havia visto essa região aqui, inclusive já subimos ali, naquela torre. Então, vamos subir aqui em direção ao castelo. Bom, portão... Portão claramente não está funcionando. Temos que dar a volta. Muito bem, podemos já vir por aqui, porque eu já havia aberto essa porta. Oi, tudo bom? Todos vocês. Me deem suas punas. Oi. Bom, esses aqui estão quietinhos. Deixei eles quietinhos. E vamos continuar. Liga a luz para facilitar a minha vida e vamos destruir tudo pelo caminho. Bom, aqui não tem como abrir. O que podemos é subir aqui. Bom, acredito que se eu pular aqui eu morro. Vamos testar. Pedrinha, me diga, morrerei não? Não morrerei. Então, vamos aqui. Mais uma porta que eu não consigo abrir. E aqui tem aquele teletransporte. Bom, podemos seguir aqui pela frente. Aí eu já vejo alguns inimigos. Podemos vir aqui, ó. Temos a graça. E podemos vir aqui na lateral. Vamos ver aqui, temos por aqui. Temos um item. Pedra de Forja 4. Vindo aqui embaixo nós temos os leõezinhos. E aqui eu também não consigo abrir essa porta, mas tem um item ali pra mim. O pão melão não abre portas aqui. Ui, parece que já foi detectada por um. Você me detectou? Ah, meu Deus do céu. O difícil é que são dois ao mesmo tempo, hein? Aí é complicada a situação. Se eu conseguisse separá-los... Ó, você me viu, né? O outro não. Ó, vou tentar assim, de mansinho. E só em você. Não. Já fui avistado pelos dois. É, não deu muito certo, não. Ui, Jesus amado. Jesus amado. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo nesse negócio? Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Ah, eu acho que eu perdi o crítico daquele lá. Ok, mais uma. Meu Deus do céu, minha vida, minha vida, minha vida. Oh, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Vamos lá. Ai, não pegou. O que é que tá acontecendo nesse negócio? Bom, eu peguei, peguei aqui coisas de um. Ih, meu Deus do céu. Ai, ai, cadê, cadê, cadê o gatinho, gatinho? Peguei, peguei, peguei. Consegui. Eu fiquei até tonta. Bom, conseguimos Pedra de Forja Sombria 4, acho que dos dois. Sangue de Fera e Presa Antiga dos dois. Esses gatinhos giram muito. E agora vamos ver o que tem aqui embaixo. Bom, começando por Pedra de Forja 4, sempre bem-vinda. Aqui no canto também temos uma folha de artéria. Ai, que susto! Oh, coisa. Foi-se. Temos aqui muitos corpos. Uh, e aqui, ó, vou aproveitar e já me curar antes, porque temos um dos rola-rolas. Primeiro que aqui não vai ser de grande ajuda, porque temos quase nenhum inimigo. Por enquanto. Bom, temos um daqueles trecos ratistejantes aqui, eles ficam muito camuflados. Subindo aqui temos a porta, mas eu também não consigo abrir. Bom, ela não consegue abrir portas. De cá, mais uma porta, também não abre. Às vezes, sei lá, eu preciso de uma chave. Do lado de cá temos uma bela de uma escada. E aqui, escondido, temos Funda Dourada 6. Bom, por aqui não parece ter mais nada. Voltamos aqui da região onde fica a graça. Eu só não consegui abrir as portas. Vamos, então, descansar aqui na graça e já subir de nível. Vou aumentar mais um ponto em Fortitude. Segura a arma com as duas mãos. Eu acho que aqui não vai ser tão necessário o escudo. Mas vamos ver o que aguarda pão melão. Dependendo da situação, eu troco minha armadura. Temos alguns espíritos. Ah, o Blide está lá. Ah, é o torneio. Bom. Vamos, então, né? Cadê? Cadê Alexander? É aqui que é a festa? Ó, tem uma galera aqui. E aí, Blide? Eu demorei, eu demorei. Olha, eu estava no vídeo passado comprando uma ave gigante. Hoje comprou um cabaneiro. Tá bom, show. Eu vou tentar. Não pelo bem da Honey, mas pelo meu próprio bem. Não quero morrer. Isso aí. É isso aí. Bom, e você, meu amigo? Eita. Cadê? É ali? Esse é o Radan? Ah, não. Ah, tá bom. Tuts, tuts, festival do Radan. Vamos ver quem mata o Radan. Oi, moça. Você é muito bonita. Curvar-se educadamente. Obrigada. Você não quer falar comigo, não? Você veio matar o Radan? Você vem sempre aqui? Essa daqui eu não conheço. E onde será que foi parar a mocinha das uvas? Ô, Alexander, meu bom amigo Alexander. Você conseguiu sair de lá, né? Do Fort Gael. Do Fort Gael, né? Do Túnel Gael. Sim, deu a entender isso mesmo. Sim. Isso porque ele tá todo tomado pelo podridão, né? Mesmo assim, deve ser difícil pra caramba. Isso aí. Isso aí. Isso aí, Alexander. Confia em você. Ó, vamos ver se eu conheço você. Ah, não conheço você. Não conheço você, mas eu tenho essa arma. E você, eu não conheço. Mas eles estão todos em forma de espírito. Enfim, eu acho que aqui não tem mais nada. Veio essa galera, podemos ir adiante. Vamos, galera. Vamos começar essa festa. Oi, meu amigo. Vamos conversar? Acredito que sim. Isso. Tudo pronto. Meu Deus, já é a luta. Eu acho que eu quero ver o que é isso. Eu acho que ele tem mais alguma coisa, né? Eu acho que ele tem mais alguma coisa. Eu acho que ele tem mais alguma coisa. Maneus scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them, like a dog. It's a little bigger than I imagined. Howling at the sky. But now, we must make. Oh gathering of champions. The rebels begin. Uh. The celebration of war. Yay. 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 Grita encorajador, muito obrigada. Tô muito encorajada, moça. Bom, então vamos ver. A parede do boss fica pra lá. Então acredito que para duelarmos teremos que ir para lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Temos uma mesa cheia. Temos uma mesa, um local cheio de cadeiras. E nenhum item aqui pra mim. Uh, mentira, tem sim. Temos pedra de forja sombria 5. Muito bom. Bom, subindo aqui temos uma salinha lateral. Uma porta que obviamente o palmelão não consegue abrir. E aqui o salão principal. Parece que é um tipo de igreja. É uma capela. Temos um item aqui, pedra de forja 6. Muito bem-vinda. Do lado de cá podemos abaixar essa alavanca. Quer dizer, fazer ela subir. Aqui eu não consigo abrir a porta, mas é aquela que a gente acabou de ver. Bom, eu posso descer aqui? O que acontece? Ok. Ok, estamos descendo bem, bem, bem embaixo. Temos parar numa pequena ilha e tem uma coisa de marica aqui. Hum, tem também uma coisa de invocação e tem um teletransporte. Hum, antes de enfrentar o general... Vamos aqui. Flagelo Estelar Radan. Ok. Meu Deus, como que eu vou chegar ali? Ok. O que que é isso? Ah, eu posso invocar alguém. Posso invocar todo mundo. Vamos invocar todo mundo. Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Saudação, saudação. Isso aí. Convoquei vocês. Ah, eu posso convocar quanta gente eu quiser? É um pouco estranho isso. Bom, convoquei mais um aqui. Vamos pegar um item aqui, ó. Temos lança de Radan. Mas, gente, eu estou mostrando a dúvida. Esse é o Radan? Flagelo Estelar. Alexander. Invoquei o Alexander. Eu vou invocar você também. Uh. Pa... Pa... Patches? O que que o Patches está fazendo aqui? Peguei a lança do Radan. Gente... Eu não estou entendendo. Essa é a luta com ele? É... Eu acho que vai ser meio difícil mesmo assim. Ok. Uau. O Patches morreu. O Patches morreu. O Patches morreu. O Kina morreu. Ok. Gente... Estou um pouco em choque. Ih, Alexander morreu. Alexander morreu? Eu vou morrer. Eu posso chamar Lutel? Não posso chamar Lutel? Não posso chamar Lutel? Ih. Gente, eu estou real assustada. Olha isso. Morri. Nem entendi. Blade Meio Lobo morreu. Ó, pessoal. Voltei daqui da graça e não voltei lá de onde estávamos. Porque eu fiquei na dúvida. É, champions. Isso aí. Vamos, moço. Vamos começar. Tem uma parede de boss que fica logo atrás de mim. Vamos, moço. Tô pronto. Isso aí. Vamos ver o que é aquela parede. Será que é um teletransporte? Ah, tá. Essa parede, ela só não me deixa voltar. Entendi. Agora eu entendia. Agora tudo fez sentido. Bom, vamos lá então. Pelo que eu entendi, eu não posso chamar espíritos como a Lutel, mas eu posso invocar todo mundo para esse negócio. Então, invocarei. Não. 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 Me pega. Não. Me pega. Invoca. Okina. Ai, meu Deus. Me pegou. Invoca você. Invoca você. Invoca você. Cura. Meu Deus do céu. Ó, invoquei um tal de Lionel. Nossa. Eu vou morrer só para essa flecha dele. Não. 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 Vamos lá. Invoca mais gente. Invoca aqui. Agora sim, ele está ocupado com o pessoal. Ó, invoquei o Blade naquela hora. Vamos invocar aqui o Alexander. Dá para chamar o Pets. Isso aí. Vou pegar as minhas funas. Será que tem mais alguém? Acho que não, hein? Já cura. Vamos manter uma distância aqui. Matou o Pets. Ó, estamos acertando. Estamos acertando. Deus do céu. Caramba. Ok. Cadê? Cadê ele? Ué, gente? Cadê ele? Radan? Radan? Ahn? Gente do céu. Ok. Ok. Gravidade. Gravidade. Vamos lá. Será que o potinho de fogo dá certo contra esse treco? gigantesco. Gigantesco. Vai lá, Alexander. Ok. Cura. Está indo bem. Estamos indo bem. Agora só sobrou eu? Meu Jesus amado. Corre cavalinho. Corre cavalinho. Ai meu Deus. Seu tem potinho. Tem um potinho. Jesus. Gente, que treco é esse? Mas está dando certo. Conseguimos. Eu acho. Ou agora liberou a segunda. Semi-Deus vencido. Grande ruda de Radan. E temos uma ceninha. Oh meu Deus. Ó o pomelão olhando as estrelas. Ah é. Agora o controle das estrelas. Ele não tem mais. Porque derrotamos ele. Isso vai desbloquear muita coisa de quest. Corre cavalinho. Uau. Eita. O negócio está tremendo. É isso ai. Um marcador vermelho foi feito no mapa. Muito obrigada jogo. Aqui. Cratera da Estrela Cadente. Depois iremos visitar aqui. Bom. Espero que a galera que eu tenho invocada. Não tenha morrido. Porque um deles é o Alexander. E o outro é o Blade. 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 Temos aqui um item. Lança de Radan. Eu nem vi o que eu ganhei com essa luta. Eu sei que eu ganhei a grande runa dele. Mas se eu ganhei outra coisa eu não vi. A grande runa do portador de fragmento Radan. Desprovida de qualquer benção. Busque a torre divina de Kaelid. Que se encontra no precipício da costa da fenda do dragão. Tá. Temos que fazer isso. E eu acho que eu não fiz isso com a Renala. Ela também tem aqui ó. As crianças renascidas por Renala são frágeis e vivem pouco. Seres imperfeitos todos eles. A grande runa. Mas não fala de nenhuma torre. Então vamos ter que procurar uma torre aqui divina de Kaelid. Perto do precipício na costa da fenda do dragão. Deve ter desbloqueado muita coisa pra mim depois disso. É claro. Bom. O mapa é meio gigantesco aqui. Mas eu não estou vendo mais nenhum item. Aqui temos uma graça. Ó o Blight tá aqui. E Alexander também está aqui. Vamos primeiro aqui na graça. Mais uma graça pra pão melão. E essa é muito especial. Estou vendo que eu consigo retornar por ali. Vamos lá Blight. Fala comigo. Estava nos esperando. É. Foi uma luta muito doida. Isso aí. E realmente eu fiquei por último. Verdade. É verdade. É verdade. Aham. Nocron. Eu acho que é um daqueles locais que a gente vai lá embaixo. Muito bom. Tem mais alguma coisa pra me dizer? Ah tá. Então temos que nos encontrar naquele ponto vermelho lá do mapa. Que isso aí. Tá bom. Mais alguma coisa? Não. Agora ele já tá repetindo. Vamos conversar aqui com o nosso querido Alexander que está juntando areia como uma bela criança. E aí meu amigo. Olá. Foi espetacular mesmo. Eu não entendi nada do que aconteceu. Ai. Eu não falei isso de você. Ai. Ai. Tatiinho. Tatiinho. Ai. Tatiinho. Tatiinho. Ai. Tatiinho. Ai. Ai. O que que é que você tá falando? Meu querido Alexander. Não, desistiu. Ai. Ele tá mexendo na pilha de mortos. Por que que você tá fazendo isso? Ai. Ele vai colocar dentro dele. Faz sentido Vai ficar mais forte, né? Isso aí, Alexander Você quer me enfrentar? Não quero te enfrentar não, você é legal Bom, ele já está repetindo Então acho que eu encerrei aqui as conversas com ele Não aparece mais nenhum Eu queria saber por que o Pet estava aqui E quem que era aquela moça lá Com roupinha de donzela Que tem o cabelo preto Que estava ali Que não me falou nada Só foi muito educada fazendo uma reverência Mas eles não estão aqui Então vamos voltar para a entrada Tá, voltamos para a entrada antes do castelo Pessoal, olhando aqui no mapa Nós estamos em uma outra região Então vamos aproveitar para ver se tem mais alguma coisa aqui Parece que estamos chegando perto de uma porta Catacumbas dos Mortos de Guerra E mais uma graça para Pomelão Porém, este local vai ficar para o próximo vídeo E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o like E inscrever-se aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Se inscrever-se aqui no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí